Fala galera, mais um dia de Fluminense, cá estou eu novamente, o que eu nunca abandono, vocês já sabem das circunstâncias de hoje, o Fluminense está muito mal, a torcida está de mal com o time, precisamos vencer por 3 gols de diferença e sinceramente eu acho isso muito difícil. Eu vim porque eu venho sempre, porque eu gosto, porque eu não estou aqui pelo Junis, eu não estou aqui pelos jogadores, eu estou aqui pela instituição e eu não acho justo estar aqui sempre e só porque a gente não conseguiu um bom resultado, não está em um bom momento, eu abandonar, até mesmo porque eu acho isso um absurdo, vou desabafar aqui para vocês, eu acho que os tricolores que me veram a Série B, a Série C, que estão vivos e os que já morreram estão se revirando no túmulo, porque é um absurdo que o pior que a frase seja, uma torcida fazer o que está fazendo aqui no Maracana hoje, um time que claro, não dá para a gente viver de passado, mas um time que acabou de ser campeão da Libertadores depois de toda a nossa história, um time que acabou de ser campeão da Recopa em cima da LDU, por mais que, repito, por mais que esteja uma merda, vamos falar da instituição Fluminense, Fluminense merecia sim uma torcida aqui hoje apoiando, mesmo com tudo praticamente perdido, que estivesse aqui para protestar, sabe, no final do jogo, para cobrar, mas nem isso, e aí depois, esses mesmos torcedores querem cobrar, para mim não tem direito de cobrar, o torcedor é quem está aqui, lembrando que eu não estou falando de quem não poderia estar aqui, de quem não tinha dinheiro, nada disso, estou falando de quem podia e não está, porque não acredita, é isso, estou revoltada mesmo, acho muito difícil, como eu já falei, mas seria incrível o Fluminense virar esse jogo aqui hoje, que talvez se classificar, eu acho que quem está aqui hoje, a diretoria deveria pegar o CPF e sei lá, meu irmão, tal, ó, vocês estão garantidos um tal jogo, sabe, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, enfim, vamos falar da escalação, vou cortar aqui rapidinho para a gente falar da escalação, só um minutinho, nós tivemos muitas especulações, né, durante a semana, a escalação do Fluminense de fato é, Fábio, Marquinhos, Manuel, André, Marcelo, Martinelli, Lima, Renato Augusto, John Arias, Keno e John Kennedy, a surpresa foi que ontem o Fluminense anunciou que o Cano e o Ganso não poderiam jogar, talvez vocês me critiquem, mas eu achei bom, eu achei bom pelo fato de eles não ter a opção de escalar o Ganso junto com o Renato Augusto e eu acho que ele faria isso, e segundo, porque, cara, amo o Cano, ele é ídolo do Fluminense, nos deu uma Libertadores, nos deu Campeonatos Cariocas, porém, ele tá mal, há quem diga que a bola não chega no Cano, mas, lógico, no jogo passado realmente não chegou o Fluminense não, viu a cor da bola, só que nos outros jogos não, a bola chegou assim, ele tem perdido muito gol feito, então assim, por mim, hoje, o Diniz já entraria com o JK de titular, o Cano estando fora, eu aqui, ó, John Kennedy, tem também o fato do André na zaga, que muita gente tá criticando, olha, eu gosto do André na zaga, o André é um ótimo jogador e ele faz muito bem o papel, eu entendo o Diniz, por quê? Porque a nossa zaga tá fraca, cara, a gente perdeu o Nilo e a nossa zaga vem muito mal, o Antônio Carlos, horroroso, horroroso, o Marlon, parecionado, o Diniz não teve opção, tanto que eu nem sei porquê, meu braço tá doendo, gente, tanto que eu nem sei porquê que o Felipe Melo não foi escalado, acredito eu que seja por conta do cartão, né, porque sobre ele o Fluminense não se manifestou, de não ter escalado ele como titular, então deve ser por isso, a gente ficou sem opção, a opção foi o André na zaga, dos Malins o menor, ele escalou o Lima, né, ali no lugar do André, e o negócio aí um pouco diferente foi o Marquinhos, né, de lateral direito, mas eu acho que o Diniz fez isso por conta do... hoje é tudo ou nada, então assim, ele escalou o time com o atacante na lateral pra ir pra cima, não sei se vai dar certo, espero que venha, e a minha parte eu tô fazendo, tá, estou eu, fica aqui comigo, vamos acompanhar essa partida. Faltam 15 minutos pras 9 horas, pro horário da partida, a estimativa de ingressos pra torcida no Fluminense foi de 5 mil, até que tá enchendo um pouquinho, né, vamos ver aí se a gente consegue melhorar isso, quem sabe com as vendas da bilheteria agora na hora da partida. Faltam 15 minutos pras 9 horas, pro horário da partida, aengine fleeing, pra torcida de algunos taman, pra torcida de outros, quem sabe oas mas, que máquinas, pra torcida deезa, isso é isso que eu tenho que me levar. Música 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 Pouquíssimos minutos do jogo, sei lá, 5 minutos, e por incrível que pareça, o Fluminense já demonstrou mais vontade hoje em 5 minutos do que semana passada no jogo todo. E vem aí, mais um ataque. Vai! Vai! Música Vamos virar a vencer, vamos virar a vencer, vamos virar a vencer, vamos virar a vencer, vamos virar a vencer. O Fluminense é de mão da torcida. Meu irmão, era isso, é isso que a gente quer ver, se perder jogando assim, é isso, é isso. O Fluminense muito bem mesmo, nesses primeiros 10 minutos, dominando o jogo, o Flamengo chegou 1 ou 2 vezes. O Fluminense não foi feliz na finalização, mas tá chegando, tá indo pra cima. Se continuar assim, como eu falei, a gente pode não conseguir os 3 gols de diferença. Mas o importante é sair daqui hoje em posibilidade com a vitória, eu toque no edital, real, real. Aconteceu um negócio engraçado aqui. Vocês me conhecem, quem me tem no Instagram sabe todo jogo eu assisto em cima do banco, todo. Aí agora o policial veio aqui e falou, gente, tô aqui no rádio, eu recebo ordem, pra vocês descerem do banco. Mas quando eu sair daqui, isso sobe de novo, que eu não posso sentar velho. É gente, valeu. Não sei se tá aparecendo, mas o Figueirá. Figueirá. Gente, cara. É bom, já tá cá, tá boa agora. Só para ir pra emberta de cara da área. Se assim, não é bom, ninguém ganha de que não vai chegar. Vai chegar, gente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já tá aí, se mais não, se poste de novo. Caralho, mas eu vou fazer isso mesmo, gente. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Música 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 Modo apelação ativado Vai Renato, tem que ser Vou namorar outra Eu depois tenho a expectativa de você Renato, eu gosto Tem que ser Renato Ele vai ter uma pior mal Chuta, chuta, é do dorada Chuta Ganhar um jogo já acho possível E é pra isso que vem aqui, pra ver a postura que vem lá em cima da rua. E é muito divertido. Agora é a quadra da rua. Os Luminense sempre atacam pra cá, pra gente no segundo tempo. Hoje, um amigo meu falou que os Luminense tinham que atacar pra lá no segundo tempo. Pra contra o JK, meter o TRC, eu lembrei disso agora. Mandar eles calar a boca lá. Não sei. Será? Sim. Básico do Flamengo. Contra-ataque dos Luminense, John Kennedy. Vai, Renato! Isso, puta! Atenção! Vem aí. Lê, Lenda. A torcida tá aí conformada, mas cara... Vou falar um negócio pra vocês. Acho ele um ótimo jogador. Não. Mas continua sendo o artilheiro dos Luminense no campeonato. Quando tava só os moleques de Xerê e Lelê, o Marcão entregou na liderança, esse time aí. E aí? O Lelê meteu no gol. Então não tem nada perdendo. O Lelê, ué! Fazer o quê? A torcida tá reclamando demais do Lelê, que entrou. É... Já entrou fazendo uma foto desnecessária. E muito provavelmente o Flamengo vai perder o meio, né? Já tem gente imbólica. O Lelê, ué! O Lelê, ué! O Lelê, ué! O Lelê, ué! Tirou o Lelê e entrou com a Luz. Tirou o Lelê. O Lelê, ué! Caldou o Luz, e o Luz, e o Luz. Agora o trem vai dar na primeira. É o tempo de jogo, tem o Lelê, ué! Eu acredito que o Lelê, eu vou tomar uma molheada. E agora a ideia, né? E agora, né, de nenhum problema. E agora o trem vai ser uma問a e de nenhum problema. O Lelê, ué! O Lelê, ué! O Lelê, ué! O Lelê, ué! Tラ e o Lelê. O Lelê! O Lelê! O Lelê, ué! Détendido! O Lelê, ué! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL